Gente, já estou aqui preparadinha pra dormir hoje, mas enfim, tô super gostando da viagem, apesar que chegamos ontem. Hoje à noite eu e a Vi ficamos conversando, foi um papo tão bom, sabe? Tão agradável. Então vou descansar. Acabei de falar com meu marido também, né? Fiquei um tempão no telefone com ele, ele perguntando como que a gente tá, se eu tô feliz, enfim. E graças a Deus, tudo correndo bem, todo mundo com saúde, né? É isso que importa, acima de tudo. Então agora vou dormir, descansar, pra amanhã levantar um pouquinho mais disposta, descansada. E que amanhã nosso dia também seja muito, muito abençoado. Gente, bom dia! Eu tô passando aqui primeiramente com carinho, com amor, com leveza, pra desejar pra vocês um saúdo muito incrível. Que o sábado de vocês seja cheio de luz, de amor no coração, de saúde, de gratidão. Eu desejo, assim, do fundo do meu coração, só coisas boas pra vocês. Gente, estamos quase finalizando o enxoval do nosso bebê, que vai nascer daqui dois meses, que eu tô super ansiosa. Graças a Deus, super valeu a pena a gente ter vindo, porque a gente escolheu tudo com muito carinho, tanto eu quanto a Virgínia. Eu fiz parte desse momento, pra mim foi super gratificante.